Fifty Languages Oitenta e Sete Passado dos Verbos Modais Um Tivemos de regar as flores Tivemos de arrumar o apartamento Tivemos de lavar a louça Vocês tiveram de pagar a conta? Did you have to pay an entrance fee? Vocês tiveram de pagar a entrada? Did you have to pay a fine? Vocês tiveram de pagar uma multa? Quem é que teve que se despedir? Quem é que teve que ir para casa cedo? Quem é que teve que pegar o trem? Nós não queríamos ficar muito tempo We did not want to drink anything Nós não queríamos beber nada We did not want to disturb you Nós não queríamos incomodar I just wanted to make a call Eu queria telefonar agora mesmo I wanted to call a taxi Eu queria chamar um taxi Actually, I wanted to drive home Eu queria ir para casa I thought you wanted to call your wife Eu pensei que você queria telefonar para a sua mulher I thought you wanted to call information Eu pensei que você queria telefonar para as informações I thought you wanted to order a pizza